Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mundo da Nostalgia. Começa agora mais um Na Minha Época. E olha só, na minha época de hoje tá sensacional, meu amigo. Eu vou falar por quê. Porque foi o primeiro galã da infância. Era o homem que todo menino queria ser, não é verdade? E está ao meu lado, Pierre Vitenkuru Mosca. Ô, Vitor, satisfação. Caraca, eu tô muito feliz que você tá aqui. Desde que a gente começou esse projeto, eu acho que a equipe está aqui, não me deixa mentir. A gente quer te trazer, a gente quer vir pra cá. Eu tive que desmarcar algumas vezes por causa de doença, mas finalmente deu certo. É isso, cara. Eu que agradeço pelo convite, agradeço aí ao pedido da galera também, que gosta do Mosca e quer saber mais e pede o Mosca. Você tá a mesma cara ainda, você só tá com barba. É, se tirar a barba e cortar o cabelo igual na época. E mesmo assim, mesmo assim me reconhece, até de máscara, velho. Ou seja, assim, a galera me reconhece pelo olhar, não sei. É porque você tá igualzinho, mano. Não muda muita coisa, né? Você tem filho já? Não, ainda não. Sou louco pra ser pai, velho. É. Mas ainda não chegou a hora. Tô com 37. Então eu já tô, tipo, querendo bastante ter um filho, sabe? Tipo, eu não vejo a hora de ser um moleque. Eu gosto de criança. Imagina te botar criança pra assistir, deve ser muito legal, né? Isso acontece muito. Eu escuto muito de mães que falam, nossa, eu faço as minhas filhas, os meus filhos assistirem as chiquititas da minha época. É, pra ver como que era. É, pra mostrar como que eram as primeiras chiquititas, né? A verdadeira. Cada uma fala de um jeito, assim. Cara, eu tô muito curioso com tudo. Vamos lá, desde o início. Vambora, vambora. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Ah, já tava grande, já. Não, não era tão grande. Hoje, 12 anos, é, 12 anos na perspectiva dos dias atuais. Mas naquela época, na nossa época... 12 anos não era nada, a gente era muito criança. 12 anos a gente era criança, imagina. Eu, com 12 anos, ali em chiquititas, eu comecei a realizar várias... Vontades e desejos que eu tinha de quando eu era mais criança ainda, saca? Tipo, por questões financeiras mesmo, assim, até, né? De, tipo, sei lá, meu pai, a gente sempre foi muito humilde. Minha família é muito humilde. Vieram do Nordeste e tal. Tipo, meu pai era segurança e tal. Tipo, minha mãe era dona de casa e cuidava de mim. Ela era praticamente minha agente, minha assessora. Então, assim, ela não trabalhava. Então, assim, a renda não era muito forte, assim. Então, assim, a grana que eu ganhava com publicidade, puta, era uma bênção. Ah, você veio de uma publicidade. Eu vim da publicidade. Antes do Mosca. Antes do Mosca. Eu comecei com 4 anos na publicidade. Dos 3 para os 4 anos eu comecei na publicidade. Vendendo bisnaguinha, vendendo choquito, vendendo gelol. Que demais. Vendendo mercado que precisava de criança. Fazia desfile, tirava foto. Minha mãe me botava para fazer um monte de coisa. Porque eu era desenvolvido, né? Era solto, né? Vamos dizer assim. Era uma criança. Eu era comportadinho, mas eu sabia fazer bem o meu trabalho. Já era mais descoladão e tal. Porque eu sabia que, tipo, teria recompensas dali 30 dias, né? Eu comecei na publicidade. Aí com... Mas você queria fazer... O Luciano Amaral, que fez o Mundo da Lua, o Castelo Rá-Tim-Bum. Ele falou que ele não queria fazer, não. Porque a mãe dele obrigava ele, cara. Ele falou, puta, cara, eu não gostava, mas a minha mãe falava, boleto, boleto. Eu adorava justamente porque eu sabia que eu teria recompensas. Eu teria a oportunidade de comprar coisas que, de repente, eu não poderia comprar só com o salário do meu pai, entendeu? Então, assim, eu queria fazer e fazer muito bem feito. Minha mãe sempre me orientava bastante para isso. Aí com seis anos eu fiz o meu primeiro longa. Que foi o Perfume de Gardênia, do Guilherme de Almeida Prado. Onde eu fiz o começo do filme, que era o filho do Zé Maier com a Cristiane Torlone. Aí depois o personagem crescia. Já começou voando já. É, isso no cinema, né? Depois da publicidade. E aí, com nove anos, eu fui para o teatro fazer O Céu Tem Que Esperar com o Paulo Altran. Substituindo... Caramba, Pierre, que demais. É, revezando com o Rafael Meira e com o Fabinho Lucindo. Que eles faziam o mesmo personagem, mas eles faziam aqui em São Paulo. E a agenda era lotada. Paulo Altran viajando o interior de São Paulo todinho. E eu fazia todos os interiores. É curioso, até fui morar no interior de São Paulo. E aí fui num espaço cultural e eu reconheci o lugar, assim. Isso agora, já depois de velho, né? Eu reconheci o lugar e falei assim, cara, eu acho que eu já estive aqui. Sabe, a sensação meio diferente. Uma memória de infância. Aí fui procurando, procurando vários quadros. De repente, um quadro com o banner da peça da época e meu nome. Eu falei, nossa, isso eu tinha nove anos fazendo O Céu Tem Que Esperar. Aí com dez eu fiz o segundo longa, que foi o 16-0-60, do Vinícius Mainardi. Com a Marcélia Cartacho, fazia filho dela. E o Luanzinho Ferreira, que fez o Binho em Chiquititas, também fez meu irmão nesse longa. Aí com doze anos que veio Chiquititas. Então quando veio Chiquititas, a gente... Foi testezão Chiquititas. Sim, foi um teste forte. Foram quatro dias de teste. A gente perdeu quatro dias de aula, vamos dizer assim, pra fazer essa bateria de testes. E de todos os tipos, né? Dança, de canto, de interpretação. É porque uma coisa é quando você vai fazer um teste de uma coisa que você já sabe o que é. Você vai fazer o teste do novo Homem-Aranha. Você pensa, pô, esse filme vai bombar, ok, é o Homem-Aranha. Ou de uma publicidade que te dá um textinho ali, você decora o texto. Fazer o comercial do Bradesco, sei lá. Eu sei que vai bombar, pô, ok, vai bombar, ok. Mas tipo, o Chiquititas não se falava disso aqui no Brasil. E aí vocês foram, vai ter um teste de Chiquititas. Falaram, ah, eu vou. Ninguém sabia o que era. A agência só falou que era uma novela e era um sucesso na Argentina. E que era uma novela infantil e que tinha feito, tava fazendo sucesso na Argentina. A gente não tinha dimensão do sucesso e nem fazia ideia do que era porque não tinha internet. A internet discada surgiu pra população em 98, 99, quando a gente tava lá. Que eu lembro que foi até uma febre lá entre a gente de ter o ICQ, né? É, de conversar. E eu falar, nossa, tô conversando com os meus amigos em Osasco. Daqui de Buenos Aires. Isso pra gente era um avanço tecnológico absurdo. Era bizarro. Então a gente, antes de começar a novela... De esperar meia-noite pra dar um pulso, né? Um pulso, exato. Puta vida. Em 97, que foi quando a gente foi pra lá, a gente ainda não tinha essa ideia do que que era as quititas. A gente só sabia que era um produto grande, que tinha feito sucesso lá, que era um grupo e tal, que fez um sucesso, uma novela infantil que tava fazendo sucesso. A gente não fazia ideia. E quando a gente... Tem que morar lá. Isso é muito louco, né? É. Ter que ir morar lá foi muito louco. Era uma condição. Quem foi contigo? Eu acho que só... Não podia ir todo mundo, né? Não que não pudesse, eles davam o direito e cobriam as despesas de um acompanhante. Entendi. Mas se eu tivesse um irmão, como eu sou filho único, eu não levei ninguém. Então no começo foi minha mãe, minha mãe ficou lá comigo tipo dois anos e meio, três anos, depois a gente inverteu, aí minha mãe veio pro Brasil e meu pai foi pra lá. Porque a gente, como era menor de idade, tinha que ter um responsável legal ali com a gente. Mas se eu tivesse, inclusive, polêmica que eu sei que a gente não tem muito aqui, aqui o papo é mais tranquilo, é mais light, mas muitos participantes, alguns participantes foram também nessas condições de tipo, pô, já é irmão, tá aqui, vai entrar um personagem novo, segura texto, aprende aí filhote. Porque era uma contenção de despesas também pra emissora, de não ter que locar um novo apartamento, fazer um teste com outra pessoa, pô, já tá aqui, já mora aqui, é ator, já vamos, já vamos colocar, você entra aí e tal, já substitui, já tá saindo um, vai entrar o outro e tal. As mães se movimentavam brilhantemente, né, nesse sentido assim, de escalar os... Vamos nos ajudar, vamos nos ajudar, quem tá na Argentina, pô, ele tá comendo alfajor o dia inteiro. É, auxiliar os familiares, né. E acontecia bastante, então assim, a gente tinha direito a um responsável legal, mas se a gente quisesse levar, era por nossa conta. Ok, banca vocês aí. Banquem aí, mas podem trazer, papagaio, periquito, cachorro, fica à vontade. Teve gente que... Teve pai que foi de carro daqui pra lá. Os... Eu lembro até de um que era... Que tinha um pouquinho mais de... O pai da Renata Delbianco tinha mais grana, né. Tanto que ele tirou a Renata Delbianco. Renata falou aqui. Que levou um carro zero pro menino lá, que, tipo, já era maior, já tinha 18, levou um carro pra ele e falou pra você se divertir aí e tal. Enquanto isso, eu tava lá ralando pra comprar minha scooter. É difícil. Mas é porque, realmente, 12 anos e você chega numa fase ali, que você não sabe o que vai acontecer, muda de país, chega lá, em quanto tempo você conseguiu perceber que tava sendo um sucesso a Ticketitas aqui no Brasil? Foi muito rápido, né. Quando a gente veio pra cá. Quando a gente veio pra cá fazer... Um ano depois. Não, acho que foi... Depois de três ou quatro meses que a novela tava no ar, a gente veio pra cá fazer... Eu não lembro se foi já o Domingo Legal. Eu não lembro se já foi um Domingo Legal de cara ou se a gente veio fazer Hebe. Eu não lembro qual foi o programa que a gente veio fazer. Mas a cada três meses a gente tinha que vir pra movimentar e fazer os ao vivos todos e tal. E eu lembro que quando a gente veio pra cá, que a gente teve essa noção, tipo, a resposta que a gente tinha na plateia, um fervor, em aeroporto, na entrada do SBT ali, né, que na época não tinha, não era Anhanguera, assim, não era só Anhanguera. O Silvio mandou construir, né. Era uma rua paralela, assim, tipo, e essa rua paralela tomada de gente, o auditório, um fervor, assim, ali que a gente teve uma noção real de que a parada tava, tipo, estourando. Mas já tinha consciência. Doze anos é muito novo, né, pra ter essa consciência, assim, né. Então, no meu caso eu ainda tinha já um lance de, tipo, a gente não tinha carro, né. Minha família é sempre muito humildona e a gente andava de busão. Eu sou fanático por ônibus, adoro ônibus, enfim, é outra pauta essa. Mas, tipo, dentro do busão já tinha aquela coisa da... Ah, aquele, não é o garotinho que faz o comercial do chocolate? É, não sei se pode falar. Já falei o nome. Pode, pode, não. Quer, quer. Tá liberado. Ah, não é o garotinho que faz o comercial do Choquito? Aí eu falo, ah, você não é o comercial do Paes Mendonça, na época que tinha o mercado do Paes Mendonça e tal. Do Gelol, do Mapping, eu vendia estrela pra caramba, fazia uma parte comercial da estrela também. Era bem legal, cara. Então, assim, eu já tinha um pouco desse feedback, eu já tinha entendimento que eu era ator. Eu já era um ator mirim, tipo, eu tinha uma carteirinha do satélite, inclusive, de ator mirim. Acho que minha carteirinha do satélite, acho que saiu em 92 ou menos, 88 ou 92 ali, que tipo, minha mãe sempre muito engajada em, tipo, de deixar claro que eu sou ator. Sua mãe era toda a base por trás ali. Totalmente. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui, primeiramente, mas não estaria onde eu tô dentro da minha carreira. Porque foi, minha carreira inteira foi construída devido à minha mãe, inclusive, tipo, devo toda a gratidão e toda a minha satisfação aqui pela minha mãezinha querida que sempre me incentivou. Cara, eu não sei se você tem consciência. Todo mundo que eu trago aqui, eu acho que a pessoa não tem muita consciência do que representa, né? Tipo, o Mosca, eu acho que ele foi, ali foi em 96, Chiquititas. Eu acho que ele foi, porque no castelo não tinha essa coisa de namoro, porque já era mais cultura. Mas o Mosca, ele foi o primeiro galã, porque é isso, é isso, é isso. Bem lembrado, ó, porque o TV Cruze não tinha essa coisa de namoro, foi até depois lá na frente. É, eram personagens diferentes, né? O castelo não tinha essa coisa, o Bondi Componia não tinha. O Atiquititas tinha uma trama de amor e romance, então você foi o primeiro crush de muita gente. Sim, até hoje tem muita gente que fala isso. Tá casado hoje? Não, não, hoje não. É bom, é bom, mas é bom. Eu levo super de boa, porque a gente sabe que realmente foi. Mas eu tenho as respostas pra isso. O Mosca era o que mais se ferrava. O Mosca, ele era o bonzinho que só tomava na tarraqueta, porque ele sempre gostava da menina rica, que sempre dava bota no Mosca. Ele sempre gostava, tipo... Daqui que é, na primeira, Fá, é muito bom que tem toda a Atiquitita que a gente pode apontar, né? É, primeiro ele viveu um triângulo amoroso com a Cris e com a Vivi, que a Renata, foi um triângulo amoroso que ele viveu no início, que gerou esse conflito, né? E aí uma queria, a outra não queria, aí depois a outra queria, a outra não queria, só que ele era... Aí ele tava aqui, depois ele tava lá e aí ficou, né? Ficou uma perdidão. E eu acho que foi esse movimento que acabou conquistando a galera de falar assim, meu coitado do cara. Se ninguém quer, eu quero, sabe? Mas ele foi o primeiro crush. E ele era muito bonzinho, ele era muito bonzinho, ele sempre se ferrava. E eu acho que foi por isso que ele foi tão querido, assim, por todo mundo, sabe? Todo mundo tinha um carinho especial pelo Mosca, porque ele sempre se ferrava. Não, o Mosca era demais, cara. E era engraçado, porque depois teve o orfanato masculino, feminino, depois foi se misturando e tudo mais. Inclusive, a ideia, você vai lembrar agora, o Mosca, ele chegou fugido do reformatório no capítulo 28. Caramba! Final do capítulo 28, ele chegou fugindo do reformatório, porque ele sofria no reformatório, e foi atrás da pata, da irmã dele. Que era a irmã dele. No raio de luz, que era o orfanato que ele sabia que a irmã dele estava. Então ele... Ela dava comida escondida pra ele, né? Exato, ele abriu o fuga do reformatório e foi tentar resgatar a pata pra voltar pra rua. Porque ele achou que ela também estava sofrendo lá. Aí chegou lá, ela falou, não, Mosca, aqui é da hora, ó, vou te trazer rango. Fica aqui, que aqui é da hora. E ele ficou escondido no porão durante um tempo, até que a Cris descobriu. E aí, tipo, o pessoal lá em cima também viu que a comida estava sendo desviada, o chefe Chico desconfiou, rolou uma história assim. E aí descobriram que tinha um cara, né? Tinha um moleque morando no porão, né? E aí foi quando descobriram. E aí rolou essa integração masculina num orfanato que era só de meninas chiquititas. E aí o Mosca falou, porra, já que vocês abriram essa exceção pra mim, eu tenho dois grandes amigos que também estão fugindo de lá. E que são muito ponta firme, que eram o Rafa e o Binho. O Felipe Chamas e o Luanzinho Ferreira. Aí trouxe os dois. Aí, a partir daí, a dona Carmen já colocou o Paulo Negro, que era o Júlio, que tinha mãe que tinha morrido e tal. Aí botou no orfanato. O outro também, que era o Bruno de Andrade. Pronto, aí ficamos os cinco meninos, integrando junto das oito meninas e assim formando o orfanato misto. Cara, muito doido. E essa época, a gente até falou com a Renata, com a Aretha, todo mundo aqui. Pro que acontece? Essa fase que vocês estão vivendo ali, é 12 anos. Começa, de fato, a ter paixões na vida pessoal. Isso é natural. E você, como era o cara ali da novela, chegou em algum momento que você confundiu alguma coisa? Você falou, puta, cara, eu acho que de fato eu tô apaixonado mesmo. Porque a Renata falou isso. A Renata falou, eu me apaixonei pelo Pierre. Você viu a entrevista da Renata? Eu vi. Ela falou... Eu vi, eu vi. Mas a Renata, puta... Ela falou, cara, eu me apaixonei pelo Pierre, porque o Pierre é um galanteador. O Pierre... Mentira! Imagina, não, lógico que não, velho. Bora com isso. Imagina, não. Calma lá, gente. Peraí, não, peraí. É, não. Calma lá. Calma lá. Sim, não. Na época, sim. Aconteceu, sim. Tipo, eu e a Renata, a gente soltava umas faíscas um com o outro, porque ela também era danada. Ela não pode jogar a responsabilidade toda pra cima de mim, não, porque ela também era danada. E a gente, porra, moleque, né, dos hormônios ali, a flor da pele e tal, então, tipo, acabou acontecendo, sim. É, daí a gente soltava faíscas um com o outro, mas nunca foi nada sério. Hoje, porra, minha amigona, conheço o marido dela, vou na casa, a filha dela. Imagina. Não, ela é demais. A Renata é demais. Porque essa fase é uma fase muito complicada, porque você tá saindo da infância, entrando na adolescência, e você tá ali fazendo coisas de namoro, e o lance todo, e realmente acaba... Sim, acaba. Não, acaba sim. Renata e eu tivemos algumas faíscas e tal, mas, tipo, nada muito sério e nada além. Eu, na verdade, no começo, acho que hoje a gente pode falar, eu namorava Francis. Ah, você namorava, mas na vida real? Na real, na real. Mas antes de saber que o personagem ia acabar vivendo um triângulo amoroso com a própria Francis... A Francis deve odiar, Renata. Não agora, né? Caralho, a Francis deve odiar, Renata. Não, não. Meu Deus, que raiva. Não, na época, criança, não tem essa noção. É, mas a gente sabia dividir muito bem o profissional do... Isso é muito bom trazer a Francis pra falar disso. E o mais legal é que ninguém sabia. Ninguém sabia, assim. Era tudo muito às escondidas, assim. Ninguém tava sabendo que existia. Tipo, assim, os mais chegados sabiam que, tipo, eu e a Francis namoravam. Mas aí a gente namorou, aí terminou, namorou, terminou, namorou e terminou. E aí depois que foi, aconteceram algumas faíscas com a Renata. E aí na troca de elenco vai indo, né? Só que eu fiquei com menos meninas do que o Mosca. O Mosca ficou com mais... Durante os quatro anos de novela, no período de quatro anos, isso eu posso garantir. Temos imagens, inclusive, do Mosca. O Mosca ficou com mais garotas do que o Pierre. A Renata também contou uma outra curiosidade aqui, que eu queria saber a sua opinião disso. Porque, realmente, vocês gravavam tanto na Argentina, vocês não tinham tempo de fazer outras coisas. E aí a Renata, quando ela sai da primeira temporada, ela vai fazer um show, que são as crianças mais amadas do Brasil e tal. Tipo, como que ficou isso lá? Tipo, você queria fazer esses shows? Vocês não chegaram a fazer, né? Não, porque a gente... O que que aconteceu? Cara, isso foi uma... Foi uma jogada bem perspicaz de quem produziu esses shows das crianças mais amadas do Brasil. Porque nós já tínhamos shows marcados. Já tinha uma turnê marcada para 98. Turnê Tiquititas. Que era uma turnê que ia ser São Paulo e Rio. A gente ia fazer o Via Funchal, aqui em São Paulo, e o antigo Metropolitan no Rio. Que eram os dois pontos que a gente já sabia que ia fazer. E a galera que saiu também sabia que a gente ia fazer. Então os caras foram e se anteciparam, porque o nosso show era para junho, julho. A gente estava ensaiando, estava ainda dentro de um processo de tipo... Porque tinha figurino, tinha cenário. Não era da forma como eles fizeram. Eles fizeram um palco cru, algumas roupas iguais e... Vai toxando, vai toxando dinheiro. É que acho que deu até um rolo na época, de usar o nome. Que não podia usar o nome e tal. Com certeza deve ter dado. Deve ter dado um rolo na época. Alguém pode contar melhor sobre isso. Quem viveu o show das crianças mais amadas do Brasil pode contar. E a gente sabia que a gente ia viver o nosso show. Então, lógico que a gente queria muito estar com o elenco inteiro e com os nossos amigos que tinham saído também. Mas se saíram, acabou para eles. Agora eles estão fazendo o show deles e a gente vai fazer o nosso. E o nosso era uma coisa surreal. Para 98, para 98 a gente tinha uma estrutura que as casinhas tinham três lados e uma mega equipe gigante por trás fazendo a troca de cenários. Tipo um vai que cola, né? O primeiro vai que cola. Cada música tinha um cenário, cada música tinha uma vibe, cada música tinha um figurino. A gente às vezes tinha, sei lá, 13 segundos para trocar de roupa e entrar na próxima. Era showzão, tipo, era boy bandzão. E três sessões no dia no Via Funchal. A gente chegou a fazer três sessões. A gente sempre fazia duas, mas aconteceram algumas vezes que a gente fez três sessões num dia. Era assim, de arrancar o coro mesmo. Você gostava? Adorava, adorava. Eu ia adorar, mano, fazer um show. O ápice do show... Queria muito ter sido de tiquitito. O ápice do show era a gente no final, vindo do fosso da orquestra, né? Que o Procênio todo vem subindo assim, e a gente com as roupas de gala bonita, e a música era Viva Vida, se eu não me engano. E a gente... Viva Vida. É, e o outro, a gente subindo naquele elevador, numa puta fumaceira, e as crianças na plateia desesperada, chorando, gritando. E a gente subindo ali. Pra gente, cara, era emocionante. Viver em cada sessão, a gente poder estar perto do público, que a gente sabia que tinha tanto carinho, tanto amor, e, tipo, sabia de até muitas histórias cabulosas, assim, de, tipo... É tanto que eu até vi esses dias... Criança invadindo, né? Eu vi esses dias alguém... Uma moça que viveu num orfanato, ela falando, acho que no Quebrando o Tabu, falando... É, não, não era igual chiquititas, não. E tal, porque... Porque era uma visão que, tipo, a galera que estava em casa tinha. Queria ir pro orfanato, todo mundo queria ir pro orfanato. E muitas crianças sofriam maus tratos dentro de casa com os pais. Sim. Tipo, de apanhava e tal, e já ouvi gente que fugiu de casa com a irmã, tentando achar um orfanato que fosse... Que loucura. Que fosse tão legal quanto o nosso. Assim, imagina, fugir de casa pra ir... Que loucura, imagina. Pra tentar achar um orfanato, mas nenhum orfanato era igual ao nosso. Isso a gente tem que deixar claro. É, gente, uma árvore... Claro, aquilo ali era uma historinha. Era novela, gente. Não era... A gente não estava reproduzindo fielmente o que era a realidade. Era um conto, era uma história criada, uma história fantasiada pela Cris Morena, que é uma pessoa extremamente inteligente e com uma imaginação fantástica. Você fez todas as temporadas? Todas. Fiquei do começo até o final. Teve alguma que você gostou mais? Ah, Vitor, a primeira, eu acho que... A primeira a gente ainda estava muito cru. A segunda, eu acho que a gente começou a se divertir. A terceira já foi uma coisa... A segunda é quando entra o Berlinda, né? Não, o Berlinda foi na primeira ainda. Foi na primeira ainda? Acho que me dá um A, mexe lá, me dá um E, mexe... Me dá um E, tchufati, tchufati... Acho que nessa época a gente começou a curtir mais, que aí foi a época dos shows e tal. A gente começou a gostar mais. E a coisa foi começando a ficar mais orgânica. Aí na quarta temporada já estava tipo mecânicão total. Na quinta eu já estava com 15, 16 anos olhando e falando, mano, isso é um formigueiro gigante, sério mesmo, vocês estão de sacanagem. Tipo, eu não vou entrar. Juro pra você, eu fui lá. Eu fui lá na... Era Sofia Izaguirre. Beijo, Sofia. Tá lá na Argentina. Eu fui lá. Eu entrei, bati na porta e falei, desculpa, mas tô vendo aqui a sinopse dessa temporada. Tem um formigueiro gigante. O Mosca vai entrar nesse formigueiro gigante? Sério, que ele vai acreditar que existem formigas gigantes dentro de uma árvore que tem dentro de um celeiro? Que demais. Eu fui questionar, mas tipo... Faz aí, Mosca. Faz o teu aí. Porra. E beleza, vai. Tá bom, vamos seguir. Vambora. Já era a quinta temporada. Eu já estava com 15 anos, já com 15 pra 16 anos. Já era o responsável ali, tipo, por toda a molecada e tal. É, você estava mandando... Quem fez todas as temporadas? Você, Fernanda? Eu... Não. Eu e Aretha. Fernanda saiu? Fernanda saiu, acho que na segunda temporada. Você e Aretha? Eu e Aretha fomos... Engraçado, né? A Flávia, né? A Flávia, a Flávia Monteiro, que era a tia Carol. Sim, sim. Nós três fomos os únicos que permanecemos do início até o final da novela. É por isso que a cara deles, tipo, todo mundo lembra, né, cara? Não é bem por aí. Porque a gente foi crescendo junto, né, Pierre? Sim, sim. Boa, você entrou com 12 e saiu com... Com 16. E foi renovando, né? Porque, tipo... Quatro anos é muita coisa. A galera que tinha... A molecadinha que tinha cinco anos e que não tinha muita noção, depois, quando fez seis, sete, já começou a ter noção e começou a gostar. E o irmãozinho, que tinha 11 e já tava com 13, de repente já não gostava mais. Mas aí a gente pegava o outro irmão e assim a gente foi, tipo, pulverizando e fazendo a coisa expandir e todo mundo do Brasil gostava. Eu lembro de muita coisa. Eu lembro do episódio do Piolho, que a gente falou aqui, eu lembro, pra mim é muito claro. Eu lembro de várias coisas de trama. Eu lembro das músicas, eu adorava, cara. Eu adorava quando entrava a música. Eu acho que eu sei todas assim. Eu também tenho muitos registros, cara. Você gosta muito das músicas? Imagina, mano. Eu sou canceriano. Eu sou filho único. Eu tenho um... Pegadasso. Nossa, eu tenho uma coisa com registros, assim, imagens e situações, momentos. Se a gente for conversando, assim, tipo, eu vou lembrar de cada detalhe. Às vezes eu até sou chato, com um monte de gente aí que... Amigo meuzinho fala, puto, o pé não termina a história, velho. Ele tem... Falando, mas é porque o detalhe faz a diferença. A garrafa tá... Qual que é a tua música preferida? Pode ser de todos, não precisa ser só disso aqui. Ah, de todas... Eu acho que Adolescentes era um hit que poderia ter emplacado mais, assim. Mas a gente já tava numa fase que a novela já não tava mais bombando tanto, porque a gente já tava mais velho. Mas mexeu bastante com a gente porque a gente já era adolescente. A gente já tava naquela vibe. É uma música muito nossa, né? É. E, pô, e aí tinha, tipo, até a Débora Falabella e o Bruno Gagliasso no mesmo clipe. A gente falou, tá vendo? A gente já tá virando adulto, cara. Entendeu? Então, assim, foi uma música que marcou, assim. E a gente com os figurinos mais de adolescentes, assim, sabe? Umas coisas mais... Tipo, os meninos com as camisas mais mostrando um pouco mais do corpo, tal. As meninas com os shortinhos e tal. A coisa tava começando a virar mais adulta. Então, acho que essa música foi uma música que marcou. Mas as músicas do Mosca, os clipes... É demais. As músicas do Mosca eram, tipo... Eu me identificava muito com o Mosca. E eu acho que também esse foi mais um quesinho do sucesso do Mosca. Eu vou te mostrar mais. Porque eu me identificava bastante com ele e ele se identificava bastante comigo. As histórias semelhantes, assim, essa coisa do carinho, do amor. Ele era sempre muito amoroso, eu sempre fui assim também. Então, acho que rolava essa certa identificação, saca? Não, é demais. Mas, ó, eu vou te falar. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que era o... Que é o Brinquedos a Montar. Vou te explicar o porquê. Porque tinha a parte do rapzinho. Que era só... Era uma coisa... E nesse quebra-cabeça da história geral. É, muito isso. Cada um é cada um. E cada qual é cada qual. Dentro de nós existe tudo. O melhor e o pior. É isso aí, mano. Tá vendo? A gente não esquece, mano. Não esquece. E era tipo... E aí vinha o rap. Brinquedos a Montar. Brinquedos a Montar. Não somos objetos que se podem manejar. Aí tinha até um disco. Era isso mesmo. Cara, que doideira, né? Eu fui procurar a música. Eu nem achei e já tô lembrando de cantar. Sim. Essa eu lembro muito de cantar. E tinha uma que eu não vou saber falar em inglês. que era o Jeans Baby Tattoo. Blue Jeans Baby Tattoo. Mas essa daí foi a mais forte pros meninos. Porque era um clipe só nosso. É, então... Aí era o masculino bombando ali. A gente em cima de uns latões. Com fogo. Tinha uma pegada. Rock and roll. Cara, eu lembro de tudo. Cara, eu acho que eu lembro de tudo. E as caras, meu amor? Liga. Os meninos fazendo cara de mal. Com as tatuagens. Cara, era um blusão. Cara, que demais. Então essas duas pra mim era... Meu Deus, eu lembro de muita coisa. Eu disse, Baby Tattoo. Você lembrou bem, mano. Você lembrou bem. Essa era legal demais. Porque eu acho que eu tava nessa fase. Uma coisa que é aquela fase que todo menino tem. Que é tipo, eu não me misturo com mulher. Tipo, eu não quero andar com... Estou com meus amigos. Ai, mulher. O clube dos machos, né? A gente tinha o clube dos machos. Bem batutinha, né? A alfafa. Sai daqui que eu não gosto. O clube da luluzinha. E nós temos aqui o clube dos machos. Então eu acho que eu peguei essa fase, né? Você tá com 30 aí. Sete. Tô com 33. Então quando você tinha 12, eu tinha, não sei fazer essa conta, nove. Nove, oito ali. Então eu peguei bem. Eu já boto nove, oito, dez ali. Pra não ter erro, né? Então tipo, eu peguei essa fase. Então tiquititas foi muito a minha fase. Que da hora, mano. A gente ia na escola, a gente brincava de ser um tiquitito. A gente queria ser um tiquitito. E com isso vinha o assédio. Porque é óbvio, a gente queria estar perto de tiquititos. Eu acho que vocês não tinham tanto assédio, porque vocês moravam na Argentina. Mas quando vinha pra cá... Mas quando vinha pra cá, era uma loucura. Porque eu falei disso, o Fábio, que entrou na segunda temporada, o japonês fazia mágica. Sim, eu trouxe. Ele estudou comigo. Estudou na mesma sala que eu. Então ele era muito assediado. Sim, sim. E eu ficava, de verdade, com muita inveja. E eu ficava, puta, mano, que merda. Se bosta é um tiquitito, eu não sou. Eu não acredito. Quando a gente começou a vir... Com todo respeito aí, Fábio. A gente vinha com frequência pra cá. E o assédio, ele foi aumentando. Conforme a gente foi crescendo e o sucesso foi aumentando. Então assim, no começo, era um cordão de segurança. Só. Um cordão, assim, do pessoal da Fonseca. Inclusive até o Dagoberto. O Dago, cara. O Dago, que depois... Vou chegar o Dago, depois ele foi fazer a segurança aqui do Ruth Escobar, que foi o teatro que eu fiquei, tipo, oito anos trabalhando. E foi, pô, mano, você foi meu segura aqui em Chiquititas e hoje você tá aqui fazendo a segurança do teatro e tal. Enfim. Aí, o que aconteceu? Na época, tipo, tinha um cordão de segurança. E a gente tinha que atravessar o saguão todo e tal. Aí o tempo foi passando. Aí a Infraero montou um esquema pra fazer, tipo, uma barricada com os ônibus estacionados, tipo, numa saída lateral pra gente não ter que atravessar o saguão. Mesmo assim, um monte de gente vinha, atravessava isso aqui e pegava até que começaram a colocar um segurança pra cada integrante. E a gente não podia vir com roupa nossa. Não podia vir com nenhum apetrecho, nada. Nenhum acessório. Anel, cordão, boné, nada. Não podia vir com nada. Tinha que vir com a roupa do uniforme e sem absolutamente nada. Aí começaram a dividir os ônibus. Aí as mães iam num ônibus separado com as nossas malas, com as nossas coisas. E a gente ia num ônibus, só a gente, com a produção. E os seguranças iam na frente, nas vans e tal. Era muito louco, velho. Um bagulho absurdo, assim. Eu lembro da gente, tipo, lá em Recife... Você ficou com medo, tipo, em algum momento? Porque ontem eu tava assistindo o documentário do Zezé de Camargo, né? E a Vanessa Camargo falou que ela tinha essa coisa de perseguição e tal. E ela desenvolveu uma síndrome do pânico fodida por isso aí, né? Você, tipo, em algum momento, você falou... Caramba, aqui, eu tô com medo disso, né? Uma única vez, quando um grupo de meninas me atacou no meio da rua... Eu lembro, umas quatro ou cinco meninas, assim. Mas elas vieram pra cima, tipo, e me bulinaram mesmo, assim. Caramba. E eu, completamente indefeso, vargado no chão. E cadê essas meninas hoje, né? Cadê essas meninas hoje que não... E o que é pior... Minha mãe, assim, olhando e dando risada, tipo... É, tipo... Falando o que a gente pode fazer. E as meninas, ai, boscas! E as meninas mais velhas ainda, tipo... Eu era um moleque que tinha uns 12, 13 anos. Tipo, nessas que a gente, às vezes, dá uma escapadinha do hotel, vai... Tipo, naquele momento soturno, ali, de sorrateiro, vamos ali comer um negócio... Vamos comer um cachorro quente, ali que você tava com vontade de comer um cachorro quente, né? Então, vamos lá comer um cachorro quente. A gente escapava, saía, ia tentar fazer alguma coisa. Aí, tipo, reconhecia, já era. Shopping, mercado, você não podia fazer absolutamente nada. É tanto que eu tive que comprar um carro quando eu voltei. Porque meus pais nem CNH têm, nem sabem dirigir, não gostam e tal. Que deveria. E eu tinha 16 pra 17 anos. E eu não conseguia mais andar de ônibus. Porque... O assédio bizarro. O assédio era muito forte e não tinha uma selfie. Era autógrafo. Nossa, que doideira. Era uma outra época mesmo, né? Então, é o seguinte... A gente esquece, né? É tão rápido que a gente esquece, né? Você vai dar um autógrafo pra minha filha. Você vai dar um autógrafo pra minha filha. E eu... Que papel eu tenho? Eu tiro um guardanapo do McDonald's e você tem que assinar num guardanapo do McDonald's dentro de um ônibus na mão. Aí ela tira outro e fala, agora faz um pro Washington, que é meu sobrinho. Aí você faz lá um abraço do Mosca. Não põe o nome dele. O Washington... Mas eu vou descer no próximo. Aí já tem a outra aqui. Ah, você que é o Mosca? Então você vai fazer pra minha filha, que é a Rayane, com Y. Entende? Que loucura, Pierre. Porque você não tinha uma selfie. Hoje em dia, você tá gravando um vídeo aqui, você faz um story com o cara. Pô, rapidinho, resolve. Pum, já era. É mais fácil ser famoso hoje em dia. Na nossa época, era na cadernetinha, um bloquinho, na agenda. A gente tinha que assinar e fazer, tipo, quantas vezes a pessoa... Criança é um público muito fiel, assim, né? Sim. Porque o adulto, ele vai lá e te fala de longe, ele te dá um... Eu achava muita sacanagem dizer não, sabe? Porque, mano, você sabe o quanto... Porque a gente sabe o quanto a gente fazia com amor e com tesão aquilo que a gente colocava na tela. Então a gente tinha a noção do amor que as crianças e que os pais também tinham por nós. Porque tudo que a gente imprimia na tela reverberava. E a gente recebia isso de volta como carinho e como atenção do público, entendeu? Então eu achava muita sacanagem. E eu até ficava meio puto, assim, com os moleques e algumas atitudes, assim, de gente de... Não, não, de longe, não vou não. Ou, tipo, ir lá assinar e ele fala... Pô, gente, vamos lá, né? Sabe, puto. Mas tem gente que não gosta mesmo, sabia, cara? Tem gente que não é a onda. Então pra que que você foi lá fazer teste pra ser famoso? É o que a gente fala, o cara estuda pra ser famoso, faz teste pra ser famoso, passou pra ser famoso, faz a novela e quando vira ele não quer. Não quer. É, isso é muito louco. É contraditório, mas a mente humana é um negócio de... É, é surreal. Sabe uma coisa que eu sempre fico curioso? Porque, assim, todo mundo que marca, esse podcast, ele tem isso, né? Uma nostalgia. Quando cada vez que eu reassisto, porque eu gravo entrevista com você e eu reassisto em casa. E aí me vem aquela coisa de, nossa, eu lembro que eu ficava deitado na minha casa e tudo mais, blá 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 blá. Porque eu era muito pequeno, mas você também era pequeno. Mas tinha um cronograminho. Eu lembro que antes de ir pra Chiquititas, por exemplo, eu assistia a Dog Fanny. É isso que eu quero saber. Gostava de comer uma bolacha e passar tempo. Tipo, eu te assistia. O que você assistia? Eu assisti o Carrossel. A primeira versão de Carrossel. Ah, Jaime Palillo. Do Bolado, do Jaime Palillo. Essa eu assistia e adorava. Mas os meus desenhos eram mais... Eu gostava mais de assistir o desenho, porque eu sabia que tudo aquilo que era feito por humanos eram iguais a mim. Porque eu já trabalhava com isso. Então eu já sabia que eram atores interpretando personagens. Então eu falava, mano... Mas Carrossel, como era de fora, era uma coisa de tipo, nossa, eu nunca vi a Maria Joaquina num teste. Aqui, né? Porque aqui a gente tá acostumado. Tipo, a Paloma Bernardi, que é hoje a amiga de Instagram. Pô, eu encontrava lá em tudo quanto era teste. As meninas, tudo que aparecia nas novelas. E tipo, é... Você é Sheila, pô. Você é mãe. Você é a mãe dela já. A gente brinca junto. Isso aí a gente estuda junto. Faz trabalho de escola junto. Vai lá na produtora, a gente sempre... Ah, troca a canetinha um com o outro e tal. Agora, a Maria Joaquina... Caraca, mano, quem que é essa deusa mexicana? Era outro nível. Ficava vidrado na tela, né? E uma história que era bem diferente do que a gente vivia aqui no Brasil. Uma escola do Carrossel e tal. E eu acho que foi muito a partir daí que surgiu a história de Chiquiditas. Vamos buscar... Carrossel foi sucesso. Um puta de um sucesso. Porque todo mundo assistiu. E essa foi a grande sacada do Silvio, né? Ele pensou, ele falou... Cara, a gente até estava conversando sobre isso agora, antes da gente entrar aqui no ar. A gente estava conversando sobre, né? De como surgiu essa história. De como foi. De como que... Nem sabia o que era Chiquiditas. Como que foi isso aí? O Silvio, malandramente... Já estava lá fora. Ele já estava lá e falou isso aqui. E ele falou... Pô, eu quero o mesmo sucesso que Carrossel fez. Eu quero fazer igual, só que com atores brasileiros. Então, eu vou buscar um produto similar. Pô, encontrou Chiquiditas na Argentina bombando. Ele falou... Eu quero exatamente isso. Só que feito por atores brasileiros. Por isso que a gente foi para a Argentina. Porque a produção era da Telefé. Tudo lá. Cenário estava lá. Nós não éramos contratados do SBT. Nós éramos contratados da Telefé. Ah, eu achei que era do SBT. Não, olha que doideira. Nós éramos contratados da Telefé, da Televisión Federal, da Argentina. A gente foi contratado por eles para fazer exatamente a mesma coisa. Reproduzir fielmente exatamente tudo. Cenário. Vocês gravavam tudo no cenário deles. Figurino. A gente fazia com um ano de... Atrás, né? É, de diferença. O que eles estavam fazendo esse ano, a gente faria no ano seguinte no mesmo estúdio. Bom que dá para você ver a série antes, né? É, no mesmo estúdio, com o mesmo figurino e a mesma história. Imagina, o cara que vai... O personagem vai ser mandado embora na série seguinte. Fala, mas cadê o meu personagem? Fala, hein, rapaz. Então, rodou, meu velho. Pô, rapaz. Melhor começar a fazer teste aí, hein? Mas acho que rolavam algumas adaptaçõezinhas. Rolavam, sim, algumas adaptações. E aí rolou isso. Porque, tipo, o Silvio, ele poderia ter feito aqui no Brasil. Mas se você parar para pensar... Encarece. Encarece tudo. E em estrutura, ele não ia conseguir reproduzir fielmente os mesmos detalhes, o mesmo figurino, a mesma plasticidade cenográfica até que tinha lá, já pronto, montado. Então, para ele era muito mais rentável pagar por uma fita pronta. Fala, meu irmão, faz o trampo sujo aí, que eu quero só o produto, já no esquema, com os quatro, os três, quatro intervalos. Eu só quero passar aqui na minha TV. Porque eu ganho em cima dos intervalos e é isso que eu preciso só. Aí mandou a gente para a Argentina, por isso que a gente foi gravar lá. Vocês estudavam em Argentina? Sim, estudávamos em Cartegiano. Cartegiano. Tinha umas roubadinhas, tipo uns trabalhos que falavam, estamos todo mundo aqui na mesma sala, vamos lançar um copiador. Cara, eu acho que agora a gente já passou, já estou com 37 anos, não vão vir atrás de mim, né? O pessoal do Naciones Unidas aí, se bem que com a internet hoje pode ser que a galera venha atrás aí e cobrar aquela matéria que eu não fiz, né? O cara seria um preço porque colou na escola, né? Mas de verdade, assim, é até perigoso a gente falar sobre isso porque as aulas de inglês, por exemplo, e de educação física, lá nos moldes dessa escola, eram depois do meio-dia. Então das oito ao meio-dia a gente tinha as aulas normais de ciência, de geografia, de língua, que era o português deles, né? Lângua, matemática e tal, nessas quatro horas, das oito ao meio-dia. Nove, dez, onze, meio-dia, tá? Beleza, estamos certos de conta. Das oito ao meio-dia. Nessas quatro horas a gente fazia essas aulas. Depois rolava o intervalo do meio-dia ao meio-dia e meia pra fazer um lanchinho, um almoço e depois voltavam as aulas de inglês na terça e na quinta e a educação física eu acho que era, ou era o contrário, segunda, quarta e sexta era o inglês e terça e quinta era a educação física depois do meio-dia e meia. Só que umas treze horas começava o estúdio. Nem fazia aula de inglês e educação física. Sim, então foram duas matérias que a gente fazia trabalhos que equivaliam a provas e tal, como se a gente tivesse, mas a gente fazia alguns trabalhos paralelos aos do pessoal da classe que ia lá e fazia aula por completo. A gente fazia trabalhos paralelos, mas tipo, não era a mesma coisa, né? Então assim, não era a mesma coisa. É igual o colégio público aqui, eu também não sei falar nada de inglês. Mas, mano, eu vou te falar. Passei com tudo ar, esse dia eu peguei o histórico escolar, tudo ar, não sei falar nada. Pra mim, assim, de verdade, foi um negócio muito, acho que foi providencial, assim, não só pra mim, mas eu acho que pra todo mundo, assim, porque, tudo bem, né, que eu estudava em um colégio público, né? Eu estudava em escola pública, no Britão, aqui em Osasco. Quem é do Brito aí, pô, juízo aí, hein, rapaziada. Vem ser tiquitito, pô. E, pô, sair daqui vendo aluno tacar apagador na professora. É isso. Aí você chega lá, camisa social, calça social, distanciamento certinho na fila, cantar o hino à bandeira, hastear a bandeira argentina, cantar o hino à bandeira na entrada. Vocês aprenderam tudo do argentino, né? Cantar o hino nacional na hora do meio-dia, todo dia cantava o hino certinho. Você cantava argentino? Eu ficava, sou brasileiro, pô. Eu tomava esporro porque eu ia com calça, com a calça larga, né, eu já gostava de rap, hip-hop, na época e tal. E saindo de lá, eu ia encarar um trampo. Então, tipo, eu ia ter que ensaiar, ia ter que me jogar, fazer chão, fazer dança, e o caramba. Eu falei, não, já vou com a minha calça, que é a minha calça de guerra pra trampo depois. Nossa, Maria, todo dia. Eu já te falei que não pode vir, que tem que vir com a calça social e o sapato social. Eu ia de tênis e calça larga. Caramba. Porque, mano, você não tá ligado. Saindo daqui, eu tenho 30 cenas pra gravar, filha. Eu vou trabalhar, tá, já que minha vida é mole igual a tua, que eu fico aqui medindo distância de carteira, rapaz. Eu tenho isso aqui de bolo pra decorar de roteiro, pô. Depois, eu fui até o... Tá dando expor na mulher, né? Eu fui até o nono ano, eu fui até o nono ano no Naciones Unidas. Mas quando... Eu era o mais velho. Aí a Fernanda já tinha ido embora. Eu era da sala. A Fernanda é a mais velha que eu por um mês. Por poucos dias, 20 e pouquinhos dias. Ela é 18 de junho e eu sou 14 de julho. Então a gente estudava junto. Então ela sempre me passava mixe e tal. Ela já tinha estudado espanhol, já sabia, já trocava ideia e tal. Ela foi me passando como é que era. Então a gente sentava junto. A gente dividia as lições e tal. Me ajudava pra caramba e tal. Puta, mó massa. Feia querida. Gosto muito de Fernanda. E aí, pô, quando terminou o nono ano, eu fui pro primeiro. E o primeiro eu tive que mudar de escola, porque nessa escola não tinha o primeiro ano do segundo grau. Aí eu fui pro San Nicolás, que era um outro colégio. San Nicolás. Mano, ali a chapa esquentou, porque eu tava sozinho de brazuca. Eu era o único brasileiro, porque eu era o mais velho. Então, tipo, acabou o nono ano e as crianças ficaram lá na outra escola e eu fui pro San Nicolás. Aí cheguei no San Nicolás, único brasileiro, uniforme diferente, um pullover vermelho, assim, mano. Eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sem zoeira, velho. Sofri uns bullying. É. O que, mano? Tô louco. Sério, sério. Assim, coisa séria. Mas, tipo, mano, graças a Deus eu não cheguei a... Mano, a gente sem estudo, tá ligado? Sem tanto conhecimento, assim, sem tanto apoio psicológico e tal. Sem nenhuma ferramenta aqui. Eu não tive nenhuma ferramenta dessas, assim. Ah, não tinha? As meninas falavam também que eu não tinha, né? Não, não tinha, não tinha. Mas, assim, quem tinha condições podia fazer por fora, entendeu? Sim, sim. E até é beleza. Mas a gente não tinha essa... O Diego, que fez TV Cruze, ele falou que a vida dele ia ter um projeto que dê psicólogo pra crianças que trabalham. Porra, que da hora, da hora. Puta atitude do Diego, da hora. O Diego, ele entrava antes da gente, né? Entrava antes da gente, eu lembro, não lembro. Ele, a Jussara, que hoje é a minha diretora de dublagem também. Você faz muita dublagem. Faço também. E aí, enfim, pra gente concluir, mano, tipo, várias situações, assim, que, tipo, a professora de matemática foi descobrir que eu tava na sala depois do terceiro mês, assim. E foi na época que eu também já aproveitei e comprei a minha moto. Porque eu falei assim, agora que eu sou o mais velho daqui mesmo, falei, já vou comprar a minha motinha aqui, porque o colégio era mais distante dos outros. Falei, não, pode deixar que eu vou com a minha motinha pra minha escola e tal. Porque já tinha, a molecadinha lá já tinha, né? As mobilete e tal, umas motinhas. Eu peguei uma motinha de 50 cilindradas, né? Uma escutelezinha e tal, sem placa mesmo, porque 50 cilindradas não precisava e tal. Tá ótimo. Inclusive, com essa motinha, eu tomei um enquadro com o Jambler. Foi o meu primeiro enquadro da vida, foi da polícia argentina. Aí, força tática, já tomava enquadro antes, hein? Lá você usava, falava, não, eu sou tiquitito e tal. Não, então, mas rolou isso. Você acredita? Porque a gente tomou enquadro, a gente jogava bola, né? O Jander, o Jander Vec, músico fantástico, baita artista. E a gente, tipo, era mó... Os dois que mais gostavam de futebol eram eu e o Jander. Então, a gente, tipo, quando tinha futebol, a gente ia jogar bola. Ficava lá na quadra até... Aí, nesse dia, a gente ficou na sexta-feira jogando com os argentinos da outra quadra, do outro jogo. Ficamos até meia-noite. Aí, saímos de lá, meia-noite e meia. Já, depois de jogando... Tardaço. Tardaço. E a gente com uma scooter sem placa. Dois caras numa scooter sem placa, no finalzinho da Fleming ali, fazendo uma... Antes de entrar na rotatória, que entrava, tipo, no mato do jockey, assim, que era um retão que tinha, eu ia levar ele. Mas não deu outra, velho. E o Jander, com o calção do Grêmio, ele vai lembrar disso. Com o calção do Grêmio, Brasil, o Ronaldinho Gaúcho, na época, jogava no Grêmio e tinha destruído a Argentina em um jogo Brasil-Argentina. Logo naquela época. E a gente meio que se safou, entre aspas, porque o tratamento foi uma coisa surreal, assim, que eu lembro até hoje, assim, eu falo, mano, não é possível, eu não tô acreditando que eu tô recebendo conselhos de um policial que tá me mandando pra casa por uma outra avenida pra que eu não corra riscos. Eu falei, sério? Sério. Tipo, eles enquadraram, abordaram e tal. De onde vocês tão vindo? Pra onde tão indo? Procedimento padrão e tal. Aí viram o short do Grêmio. O Grêmio, de onde vocês são? Vocês não falam direito e tal? Não, eu sou um brasileiro, pai e tal. Estamos aqui, a Telefé aqui, a gente trabalha aqui na Telefé e tal. Pelo amor de Deus, a gente tava jogando bola, não é nada. Aí os caras, não, viram que a gente era molecão, tava em paz e tal. Aí o moleque, o polícia até zoou. Falou, é, Ronaldinho Gaúcho. Tipo, fala que você gosta do Ronaldinho Gaúcho, aí, tipo, com cacetete, assim, tipo, pra zoar, tá ligado? Não, 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 não. Argentina, vamo, viva Argentina e tal. Eu sou argentina. Tipo, tirando onda, aí eles deram um conselho. Falaram, ó, não vai por essa avenida aqui, não. Porque nessa avenida aqui... Tem los chorros, los chorros. Eles roubam aqui nessa avenida aqui. A gente tá sempre de olho, mas a gente não conseguiu pegar os caras ainda. Eles gostam dessas motinhas aí. Então, pega essa avenida aqui e vai pela outra avenida da frente, lá, que era o final da Santa Fé. Vai levar ele lá, na boa e tal, que não sei o quê. Mas, ó, põe uma placa nela pra facilitar e tal, que não sei o quê. Pode ir lá, boa noite e tal. Dispensaram a gente e eu fui levar o jantar. Maneiro dele. Puta história bacana, né? É, porque, pô, imagina, viveu a fase de desenvolvimento todo na Argentina. Você tinha contato com as tiquititas da Argentina? Tinha, não é? Mas tinha uma... Rolava, lógico que rolava, rolava... E aí, meu, vem cá pro Brasil, pô. Não, rolava essa coisa dos meninos do Brasil quererem ficar com as meninas argentinas e as meninas do Brasil quererem ficar com os meninos argentinos. Ah, tinha isso. Tinha, queria fazer intercâmbio. O intercâmbio... No raio de luz. Intercâmbio da ficada, tinha. As meninas de... E te rolar, era recíproco. É, lógico. Era recíproco. Porque, toda vez que a gente vai pra um lugar diferente, né, eles falam assim, pô, né, galera diferente. Outra língua, outra língua, né? Outra língua, outra cultura, né? Outra cultura. Caraca. Imagina, tipo, isso ia ser muito engraçado. Um namoro de um tiquitito brasileiro com uma tiquitito argentina. Cara, mas aí a gente tem... Ou tem, né? Calma aí, a gente tem ainda vivos e reais presentes, inclusive, responsáveis pelo nosso documentário. Christian Desciâncio e Vanusa. Christian Desciâncio era o nosso câmera. Ele era o melhor câmera 2 da Argentina. Ele era o... Família. Ele... Brasilca. Não, argentino. Argentino. Ele é argentino, da equipe técnica, e ela, brasileira, fazia a mãe da Mili. Casaram, tem um filho, moram em Santa Catarina, tem uma produtora, e tem um filho já com... Acho que tá com 21 anos o Matisse, inclusive. Beijo pra eles três, que são os queridos e que a gente tá sempre na casa. Então, assim, um casal formado nesse intercâmbio. De tiquititas. Um casal de tiquititas. Só não foi entre um ator e uma atriz, mas foi entre um membro da equipe técnica e uma atriz. Esse documentário aí, eu vi que tá rolando uma movimentação anos... Anos depois. Anos depois. Anos depois. Cara... Ó, isso tá legal, hein, meu? Porque eu tô louco pra assistir. Mas ajuda a gente, você, com toda a sua influência. Peça pros nossos queridos aí, dos responsáveis dessas grandes empresas, como Netflix... Mas ele tá pronto já. Como o Amazon. Ele tá sendo finalizado, porque o que que... Mano, eu acho que Netflix, Globoplay, por exemplo, compraria... O mote, a grande sacada da história é que todo o material nosso, de bastidor, foi recolhido pelo Christian e pela Vanusa. Foi digital. Fita, né? Mini VHS. As mini VHS. Aquelas que você precisava botar dentro de uma VHS mesmo. Exato, pra poder reproduzir. Caralho, isso é muito antigo, cara. Todas essas fitas foram resgatadas. Isso é muito antigo. E foram passadas pro digital, inclusive, eu acho que até... Não sei se tá já no 8K, sei lá, mas ele conseguiu fazer um esquema. O Christian é muito maravilhoso. Ele e o Gabriel... Eu pagaria pra assistir. Eu acho que muita gente, todo mundo que tá ali acessando na internet, tá falando que tipo, não vê a hora, porque assim, é um material inédito. Ninguém teve acesso a esse material. Nem nós mesmos, tipo assim, eu não tive... Mas eles não ofereceram pra ninguém ainda? Então, na verdade, eu não sei como andam as negociações, porque isso tá por conta da produção. Mas pelo que a gente tá sabendo aqui embaixo, é de que ainda não houve, não houve, não chegaram a nenhum acordo, não houve nenhuma proposta. Isso é porque eu tô entendendo aqui de baixo. Eu não tô sabendo. Eu acho que isso vende muito rápido. Mas, meu, tá muito fácil, cara, imagina. Eu pagaria pra assistir, porque assim, eu não tive acesso... Eu pagaria muito. Eu não tive acesso às fitas da Aretha, por exemplo. Eu não tive acesso às outras fitas. O que as outras crianças gravavam nos nossos bastidores. Então, assim, talvez eu não tenha me visto. Porque eu sempre tava filmando alguém. Então, assim, esse outro alguém vai querer assistir aquilo que eu gravei. Netflix... É que a Amazon é uma empresa mais gringa, né? Acho difícil a Amazon... Sim, né? Mas, pô, um Netflix Globoplay, eu acho que pega. Pode ser, mano. Porque já tá sendo produzido. Já tá ficando pronto. Então, e aí a ideia é justamente essa. A gente tá mesclando os depoimentos da gente agora. Pô, que legal isso, cara. A gente senta e conversa, fala exatamente tudo que foi, como foi. Eu quero muito ver isso, cara. E ele mescla com essas imagens e a gente... Puta, ele é um filho da mãe, assim, mano. Porque ele é muito bom no que ele faz, né? Então, assim, ele consegue editar as coisas de um jeito que, tipo, não tem como a gente não se emocionar. É, lógico. A gente que é do elenco, mano. Imagina, se a gente que é do elenco, você emociona e chora pra caramba. Só de assistir, tipo, 30 segundos de fita que ele editou. Você imagina um documentário que tem um potencial gigante pra virar uma série. A gente pode fazer... A gente tem um número gigantesco de minutos de material pronto pra ser exibido e, tipo, com uma extrema curiosidade do público, querendo saber como que eram os bastidores daquilo que a gente... Eu tenho esse teaser comigo. Mas eu tenho, não posso mostrar muito. Mas eu acho que esse tá disponível até... Ah, ele tá na internet? Eu acho que esse tá disponível no YouTube do Anos Depois. Ah, aí depois você... Presta atenção. Presta atenção na voz. É você? A loucção é minha. Olha a Carla Dias. Nossa, Débora pra lá. Sim. Entendeu? São bastidores, cara. Tudo recuperado. Caralho, eu quero muito ver isso, cara. A gente no Chico e Fuxico, velho. A gente tinha os... Olha, os bastidores de show, cara. Do Via Funchal, ó. De cena de backstage mesmo, cara. Eu tô curioso demais pra saber como... Eu quero muito ver isso, Pierre. Eu quero muito ver isso. E, aliás, a sua voz aqui, bem lembrada, porque você é um baita dublador. Porra, valeu. Sei que você tem feito muito trampo de dublador. Sim. E é legal demais, né? É demais, cara. Eu agradeço demais, assim, ao finado Jorge Serrute, Miriam Lins. Eu agradeço demais, porque eu tava no teatro, nesse Rúthio Escobar, durante esses oito, dez anos, fazendo infantil com o Rafante, fazendo Branca de Neve, Sete Anões, o Saltimbancos, Bela Adormecida, Branca... Tudo que era... Ralando. Trabalhando, montando cenário, desmontando cenário, sobe o urgimento, afina a vara de luz, afina os contras e tal, figurino, faz e ainda atua, depois desmonta, desproduz e rapidinho, porque vai começar o adulto. Mas não pode mexer na luz do adulto, hein? Ah, não pode mexer. A stand-up também sofre isso. Oito, dez anos trabalhando. Pode ver, tu só não mexe na luz do adulto. Não mexe na luz do adulto, porque é foda e tal. É da puta. Puta que parada. Beleza. Eu lá, ralando, 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 e todo mundo me vendo ali, né, velho? Oito anos ali, trabalhando. Eu passei, acho que, quase dez anos trabalhando ali no Rúthio Escobar, todo final de semana. Não tinha final de semana. E aí, pintou uma peça chamada Temporada de Laranjas. Temporada de Laranjas, que foi o Gilmar Guido, que trouxe essa produção com patrocínio. E ele, como sabia que eu era um coringa dentro daquele teatro, falou, Pierre, vem cá que você vai ajudar a gente aqui também. Só que aqui você vai ganhar um piá que, não importa a bilheteria, você vai ganhar o seu fixo. E tal, é, puta, que bênção, graças a Deus, que vamos para mais uns 3% da bilheteria. As pessoas não entendem que teatro é isso, né, cara? É, você ganha uma porcentagem da bilheteria. As pessoas não entendem. A companhia fica com a maior parte do bolo, que é dividida, não é nem dividida, né? A maior parte dessa fatia do bolo vai para o teatro, para pagar o mínimo do teatro. Porque o aluguel, vocês terem ideia, um aluguel, a conta de luz de um teatro é uma coisa absurda. Mas por conta da bandeira vermelha, o cara cobrando, imagina quantos, lâmpada para, acesa. É um gasto absurdo. Então, assim, realmente precisa ser cobrado. Mas isso vai além do nosso, não está na nossa alçada. E aí, porra, pintou essa peça. E eu, graças a Deus, e no elenco estava o Jorge Serrute, que já tinha trabalhado comigo lá com o Paulo Altran, no céu, tem que esperar, com a Miriam Lins também. Então, assim, me viram crescer, eles sabiam quem eu era. E o Serrute olhou para mim e falou, porra, bicho, você não dubla não, cara? Aí eu falei, pô, Serrute, na época lá, quando eu era pequeno, eu tentei dublar, mas não fui muito para frente, porque minha vida era publicidade, foi para o cinema, depois foi para a novela e tal. Aí eu falei, pô, mas você tem postação de voz, você tem timbre, você tem tom, você sabe atuar, você é um puta de um ator, vem dublar, cara. Esse jeitão era o Serrute, cara. Pô, Serrute, ele foi muito, muito paizão, assim, tipo, de... Então vem dublar, cara. Eu falei, pô, mas como é que eu faço? Pô, eu vou te levar. Aí me levou na Tempo Filmes, da Milu, que sempre abre espaço para os novatos, que isso é um diferencial do estúdio dela, porque não são todos os estúdios que abrem tanto espaço, assim, para os novatos. E aí eu comecei a fazer um estágio com ele. E aí eu comecei a assistir. O estágio, na época, era em presencial, hoje a gente já está trabalhando no remoto. Mas aí no presencial era isso, a gente sentava do lado dele, assim, do diretor, e ficava assistindo o ator fazendo lá o pirocudo, já, das antigas, gravando. E ele escalava, tipo, de acordo com o dublador forte que tinha. Então, sabendo que eu tinha potencial, ele me botava para assistir uns caras grosso mesmo, uns caras bão. E eu catando tudo que o cara estava fazendo lá. E o Guilherme Maia, que era o técnico, já me passando a beta aqui, que é o brother da minha idade. Falando, ó, você vira a página assim, ó. Você passa a página assim. Passando a planta, como deve ser feito. Aí você pega a canetinha e vai marcando assim, ó, e tal. Pô, o Maia passou toda a beta para mim, junto com o Serruti. Eu assisti até que chegou num momento que ele falou, e aí, você acha que dá para você fazer um teste, dá para você fazer um registro? Falei, vamos embora. Falei, posso tentar. Aí fiz o meu primeiro registro. O pessoal lá na Tempo gostou, Ana Márcia, Milu. Aí já me escalaram para fazer algumas pontas. Aí você vai passando pelo crivo das outras direções, que aí eles vão te escalando com outros diretores. Aí os diretores vão falando, ó, tá bem? Ou, ó, precisa mais isso, precisa mais aquilo. E com toda cordialidade vem te ajudar e te acolha. E me fala assim, ó, e porque tem muitos professores também, né? Tipo, a Márcia Delmona, que é uma professora do Senac, que também me ajudou naquele processo de, olha, é mais assim, é mais assado. Vamos sair do dublanês, traz um pouco mais da naturalidade, porque você é bom, você pode fazer isso, você consegue fazer. Então é mais as nuances. Porque é difícil para caramba, né? Dizem que dublagem é difícil demais. E assim eu fui surgindo na dublagem, através desse espaço que o Serrute abriu para mim. Aí o Bretas, o Francisco Bretas, queridaço, um cara muito foda também, me ouviu em uma dessas réplicas, assim, que tipo, eu gravo um personagem que é o entregador vindo... Tá aqui, senhor, a sua água. E ele fazendo o personagem principal. E aí, pô, ele ouviu a minha voz e falou, quem que é esse cara? E justo no dia foi com o Serrute, aí o Serrute falou, pô, é o menino que eu trouxe, o Pierre, vem do teatro, conheço ele desde criança, é ator de Emiliano. Pô, me passa o contato dele que eu vou levar para o outro estúdio. Aí me levou para o outro estúdio. Aí no outro estúdio, a Rosinha Baroli, quem que é esse menino? Ah, é o Pierre. Ah, vou levar lá para a Sigma. Me levou para o Gabi. E aí foi me levando para os outros estúdios. E aí vai de você, né, mano? Vai de você conseguir pegar aquilo e conseguir desenvolver aquilo sem tanta cancha. Porque você ainda não é um mega profissional. É difícil demais dublar, dizer que é uma palavra mais difícil. Você não está preparado ainda, tipo, para fazer coisas muito grandes. E você precisa de prática. Só que quem vai te dar prática se você não tem experiência? Entendeu? Então, assim, toda oportunidade que aparecer, você tem que agarrar e fazer mesmo ali, com vontade mesmo e com entendimento. Foi uma fase bem complicada, porque eu também era um jovem rapaz, um tanto quanto indisciplinado, corintiano, que ia para jogo e ficava rouco, depois de gritar 90 minutos sem parar, no meio da Fiel. Era complicado, né? Então, assim, você tem que saber dosar as coisas, né, amigão? Então, demorou um tempinho para eu encaixar na dublagem, mas, graças a Deus, estou aí há 15 anos, trabalhando com dublagem. Mano, é difícil viver tanto tempo de arte, cara. Você está falando de dublagem? Muito bem lembrado aqui pela esta equipe maravilhosa, de verdade, tenho sempre que agradecer a vocês. Quero saber quem que você dublou, você já fez uma porrada de gente. Cara, mano, um que eu acho que é muito massa, que também, inclusive, está na Netflix. Alô, Netflix! Alô, Netflix! Foi o Gary, do Final Space. O Gary, do Final Space. Putz, cara, é um desafio. Foi um desafio fazer, hein, cara? Mas é muito incrível. O original é bom pra caralho. É demais. O original é muito bom, e pra mim eu tive que ralar ali dentro daquela da Bean Company lá em Campinas, hein, mano? Com a direção do Renan Alonso. Rapaz, nós trabalhamos... É aqui, ó. Porque ele fala muito rápido, ele é o cara que se acha o dono da nave, ele tem muitos saltos de baixo, vai, volta e tal. Meu, foi um puta trampo maravilhoso de fazer. Sua voz muda muito, né? Impressionante isso. Porque tem gente na dublagem, o Luciano Hulk no Encantada. É o Luciano Hulk, caralho, porra! Sua voz muda demais, né? Toda, pra cada personagem a gente tem a identidade do personagem. Por exemplo, o Boris e Rufus, que é um desenho que tá em Disney XD, cultura e tal. Faço o Boris, que é o nome título, né? Papel título, né? Boris e Rufus. Eu faço o Boris, que é um cachorro ranzinza, e o Rufus é um furão que acha que é um cachorro. Que é feito pelo Guarnieri. Que, porra, o Guarnieri é excelente também. E o Boris, ele tem uma coisa mais anasalada. Porque ele é meio ranzinza e tal. Então ele... Tô sempre de saco cheio. Tô sempre querendo uma sonequinha. Porque eu já ouvi um filme, eu falei... Hum, essa é a voz do Kiko. Eu pego umas vozes assim, às vezes, em dublagem. É. Então teve esse cara também. O Boris é sensacional, que eu acho personagem muito gostoso também de fazer. Fiz o Michael B. Jordan, que foi uma oportunidade que o Fábio Azevedo me deu lá na TV Group. Isso é demais. É, cara, esse personagem também, eu acho que de todos, dentro da minha carreira de dublagem, esse eu acho que posso dizer que foi o top. Então, porra, fica meu agradecimento. Pantera Negra. Michael B. Jordan fazendo o Eric Killmonger. Que era uma linha que eu não trabalhava muito. Porque como eu tenho essa pegada do teatro e essa coisa de falar mais alto, de falar muito rápido, geralmente os caras me dão esses caras. Que são aqueles caras que estão fazendo construções, que estão fazendo coisas, e os caras estão o tempo todo falando sobre a garrafa, que não sei o que, que tá aqui, né? Que falam muito rápido e tal, então o ator tem que acompanhar. Então eles pegam o Pierre que tem um raciocínio rápido e tal, porque você tem que encaixar. Leitura, respiração, tempo, tudo. Isso tem que fazer junto com o cara e tal. Como, por exemplo, o Will Willis no Desafio Sob Fogo, o apresentador do Desafio Sob Fogo. Eita! Do Ferreiros. Sejam bem-vindos à Forja. Esse é o Oscar que tem que cortar o saco, ficar no porco. Isso, tudo deu bem. Seito aqui na Centauro, cara. Ah, que demais. O Simon do Bridgerton, que foi uma oportunidade que a Flora Paulita me deu, que também hoje já tá dando cursos de dublagem também, a Florinha junto com a Ágata, me deu essa oportunidade de fazer o Simon, que são os personagens, umas linhas que são linhas diferentes dessas que eu tô acostumado a trabalhar lá em cima. São os caras que são mais aqui embaixo. São os caras mais galãs. São os caras que falam mais aqui. São os caras que têm um poder de convicção pelo baixo. Eles chegam muito mais embaixo. E isso dentro do estúdio, com fone e tal, você dentro da atmosfera da trama, mano, é outra pegada. Então foi uma vertente diferente que eu consegui acessar e que foi muito massa. Até como essa do... Ah, quando chama o coração, mano, que acho que tá na Record agora, também foi outra. A Carla Martelli, cara, me escalou pra fazer o principal... Pô, foi um perdigoto meu aí. Desculpa, mas eu tô vacinado, eu tomei a terceira, tá tudo certo. Eu também, tô. E hoje eu tô negativado também, acabei de fazer o teste. Estamos igual. Enfim, fazendo esse cara, que é o Lucas. Cara, as mães, todas as mães do Brasil estão, tipo, apaixonadas pelo Lucas. E porque, realmente, ele é um super galã, né? Só que, tipo, é a minha voz em cima do Bonitão, tá ligado? E tem essa coisa, né? Do tipo, você que faz a voz do Lucas, né? Você que... Ah, muito bom, cara. Muito massa. Que demais, Pierre. É um puta trampo, gostoso de fazer. E hoje a gente, graças a Deus, consegue fazer de casa. Hoje eu tenho meu home studio, tenho a minha estrutura, então, graças a todas as... Todos esses anos de dublagem, hoje eu consigo trabalhar de casa. Lógico que tem alguns produtos que a gente precisa ir presencialmente, por conta de captação, por conta... Tipo, game, por exemplo. Faço bastante game também. Fiz Overwatch, fiz Battlefield, Far Cry. Ah, faz coisa pra caramba, cara. Sim, não. Cara, tem um monte de coisa que às vezes nem eu sei. Teve até um amigo meu, Pedrinho. Pedrinho falou assim, ele puxou pra mim no outro dia no negócio que tem uns nomes de dublador lá e mandou pra mim no WhatsApp. Ele falou, mano, você tem noção que você já fez tudo isso aqui? É, muita coisa. Pedrinho já fez muita coisa, né, cara? Eu vejo que você tá na praça, caiu na praça, né? Tipo assim... Ou você sempre quis fazer comédia também? Não, mano, a praça, eu fiz a praça quando eu tinha seis anos lá, na época. De chiquititas? Antes de chiquititas. Antes de chiquititas. Acho que tem até uma foto no meu Insta, porque assim, minha mãe era macaca de auditório do Silvio. Macaca de auditório no bom sentido, gente. Não tamo falando no pejorativo, sabe? Sério, de verdade. É um termo de televisão. É um termo de televisão. Não é pejorativo, não é... Imagina, não é com essa conotação, né? Ela era muito fã da TV, ela era muito fã do Silvio, então ela ia em todos os programas do Silvio e eu era neném, eu era criança. Antes de eu nascer, ela já gostava da televisão e tal. E aí, eu sempre ia em todos os programas. Criancinha, Mara Maravilha, Sérgio Malandro... Eu ia em todos esses daí também, né? Caravana. Sim, mas tipo... Ia muito de caravana. Então, eu já tava praticamente dentro da emissora o tempo todo. Então, foi aí onde surgiu esse meu quê com a televisão, sabe? Mas a gente começou a falar disso por quê mesmo? Por causa da praça é nossa. Por causa da praça é nossa, sim, verdade. E aí, numa dessas, precisavam de uma criança na praça. Precisavam de um menininho pra fazer... Acho que o Zé Américo. Eu não lembro se foi com o Zé Américo. Caraca, o Zé é demais, cara. Eu não lembro se foi... O Zé é o meu... Cara, é outro paizão, velho. O Zé é demais. Caralho, não conheço uma pessoa que não gosta do Zé. Cara, o Zé Américo é um ser humano fantástico, é o ser humano mais incrível, mais maravilhoso. A gente não cansa de rasgar elogio pra esse cara porque ele realmente é um ser humano. Ele é foda. Ele é incrível. E aí, eu lembro que ele fazia o Gil Gomes, na época. Eu fazia a imitação do Gil Gomes e precisava de uma criança pra fazer o corintiano roxo. Aí você pensa... E você, Um corintiano fanático, eu já era corintiano e tal, só que, na verdade, ele entrava todo enfaixado e com o olho roxo. Piada, praça é nossa e tal. E aí descobriram que tinha uma criança ali que podia fazer praça é nossa. Aí logo me chamaram depois pra fazer o filho do Levi, que era o judeu. Ele fazia o judeu. e eu fiz o filho dele. Eu acho que eu até consigo ter aqui facilmente pra mostrar pra você. O Zé é demais, né? E assim eu fiz a praça lá atrás. E a produtora executiva é a dela. E o Edmilson também, que são os produtores. Ah, a dela até hoje tá lá? Até hoje tá lá. Caralho, eu fiz a praça em 2010. Fiz uma participação na praça stand-up. Sim, eu lembro. E já era com a dela. Ó, essa aqui foi a minha primeira, foi acho que uma das minhas primeiras interações na praça. É você? É. Como é que eu faço? Você fecha ali nessa daqui, ó. Eu posso... Mas é só acessar o arroba bitencorp.r. A gente manda, a gente manda. A gente pega, a gente pega, a gente pega. Pegou? Tá lá no Instagram do Pierre, é verdade, boa. É. Arroba bitencorp.r. E a gente tá lá. Cara, e tem muita coisa na praça. Por exemplo, aqui, quando eu fiz com o Zé Bonitinho, mano, com o Loredo, cara. Eu fiz o Zé Bonitaço, que seria um clone do Zé Bonitinho. Então, assim, tem muita coisa na praça. Cameras closed. É. Que muita gente, tipo, tem gente que fala assim, poxa, Pierre, mas o que você faz lá na praça? Você fala, mano, tem uma pancada de coisa. Um monte de coisa. Cada dia, cada semana, o Carlos Alberto, ele me dá essa confiança, né? Ele confia na minha versatilidade, né? Sim. Inclusive, eu também devo minha eterna gratidão ao seu Carlos, à Adela, ao Didi, ao Marcelo de Nóbrega, que confiam muito no meu trabalho e não me deixam até ter um quadro, por exemplo. Porque eu fluturo. Eles te querem como coringa. Claro. Lógico. Ele me chama de coringa, inclusive. Porque ele fala, cara, você, tudo que eu te dou pra fazer, você faz. É, um coringão. É, um coringão. E, tipo, de fazer de tudo mesmo, assim. Tipo, por exemplo, quando eu fiz o Tufão lá, o Porpetone fez o Tufão. O Porpetone fez o Tufão, ele me botou pra fazer o filho lá da Carminha. E o Carlos Alberto lembra disso até hoje. Ele até falou, nesses dias, ele falou disso pra mim. Carlos é demais também, né? Nessa época aqui, mas ele tá indo em tanto podcast que os caras querem matar ele. Ele fez o Tufão, a Carminha, a Renata Braz fez a Carminha, o Zezinho fez a Débora Falabé, ela e eu fiz o Cauã Reymond. E nessa época, eu tava com o cabelo no estilo black, altão aqui, assim. Aí, porra, o Porpetone, vamos fazer o Cauã Reymond e tal. Aí, porra, peguei, olhei a novela, vi o Cauã, com o cabelo raspadinho aqui, sentei na maquiagem e falei, faz igual. Tipo, é entrega. É entrega. É entrega, mano. A gente é ator, velho. Tipo, sentei lá e falei, mano, faz igual. Quando o Carlos Alberto falou, não acredito, você cortou o cabelo pra fazer o quadro. E até hoje ele lembra dessa história. Porque, tipo, mano, é a nossa vida, mano. É a nossa profissão, a nossa função é essa. Se os caras falarem, mano, você tem que fazer um personagem X que vai precisar usar um moicano, mano, você vai fazer um moicano. Vai fazer, lógico. Tem que deixar o cabelo crescer. A Fernandinha mesmo, por exemplo, teve que engordar pra fazer um personagem, depois teve que emagrecer pra fazer outro personagem. Então, assim... A gente entrevistou o Wagner Santos Esteban que em breve estará aqui nesse canal. Ele falou isso também de emagrecer em Guadal. Emagrecer em Guadal. É muito louco. Mas, cara, Pierre... O Santos Esteban também é outro rato de publicidade, cara. É, ele falou, meu. Desde pequeno. Eu lembro. Eu, ele, Rafael Pardo, Rafael Meira, o Nicolas Maciel que fez o Janjão também, em Chiquititas, o Rafael Pongelupi que era o Ruivo. Então, assim, o Santos Esteban era o Branquinho que era o Engraçadão porque ele tinha muitas caras. O Rafael Pardo era o Branquinho do cabelinho mais bonitinho, mais menininho. Eu era o Brasil. Eu era o Brazucão por conta de ser mais morenão. O Meira, o Meira era Ruivo junto com o Pongelupi que disputavam ali. O Maciel era o Loirinho. Então, assim, a gente já tinha os caras. Pegavam tudo, né? A gente já sabia. Era o time que pegava tudo de comercial. Os meu tipo. É, mano. Era muito louco. Trabalhar com publicidade era foda. Cara, o Pierre, pode falar? E eu quero voltar, hein, cara. Mano, obrigado por ter vindo aqui, hein? Que isso, mano. Eu que agradeço. Eu tô feliz demais. Eu também, cara. De verdade. Ó, por favor, sigam o Pierre nas redes sociais. Bittencourt Pierre tá aí na tela pra você. Ah, volta o Bittencourt Pierre. Segue ele lá. Meu, segue também. Procura sobre esse documentário dele. Vamos começar a pressionar anos depois. Os streams, a galera. Vai mandando Netflix Brasil. Manda Globoplay. Vai mandando em todo mundo que a gente quer isso. Cara, eu tô todo mundo querendo ver, velho. É, tá todo mundo querendo ver. Inclusive a gente. Senão esses caras não vão soltar essa porra tão cedo, cara. Não vai. Enquanto não vender, não vai. Mas tá sendo finalizado. Já tá bem nos finalmentes. De verdade, vai dar certo. Cara, eles foram pro Rio. Pegaram os depoimentos da galera do Rio. Pegaram os depoimentos de todo mundo aqui. Das mães. Conversaram com as mães pra saber, tipo, as coisas que aconteciam entre as vezes. As coisas que de repente nem a gente sabe. A gente também tá curioso pra saber. Não, tá todo mundo curioso. Ó, sigam o Na Minha Época, por favor. Tem muita gente assistindo. Se inscreve. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Agradecer aos colaboradores. Primeiro a LTW Consult, que é uma consultoria financeira. Ela que arruma a tua vida. Entra lá. Tem um monte de e-book gratuito pra você que quer começar a aprender, a educar. Então, sabe, mas nem dinheiro eu tenho. Mas tudo bem, eu sei também. Mas tem que começar a se arrumar. Mas quando eu tiver... Não, tem que começar a se arrumar. Então, sigam lá. LTW Consult e agradecer a Super Anos 80, que faz esse cenário maravilhoso pra gente. Cheio de coisa legal. São mais de 35 mil itens. É muita coisa legal. Eu reconheci tudo aqui. Sigam eles lá. É, mano. É da nossa época. Reconheci tudo. Isso aqui é da nossa época, mano. O Chavinho. Pode crescer. Foi da mesma emissora que o Chavinho, né, mano? Os Pense Bem. Eu ganhei um Pense Bem. Eu acho que o Sérgio Malandro ou na Mara, mano. É verdade. Eu ganhei mesmo. É sério, velho. É muita história. É muita coisa. E você, comenta aí quem que você quer ver aqui na minha época, senhoras e senhores. Muito obrigado. Siga a gente aí. Tamo junto. Até a próxima. Pô, e é verdade, né? Chama que vem. Os caras me chamaram. Chama, chama que vem. Bota aí, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.